Esse daqui é o nosso montinho de roupas, esse vestido aqui E aí eu vou mostrar pra vocês Gente, que gracinha esse look com essa calça, a calça eu amei muito Jovem, mais legal, mais divertido Com prinhas no brazo Eu sei que vocês amam esse tipo de vídeo E aí eu vou mostrar pra vocês todas as roupinhas que eu comprei no brazo Pra mudar meu outfit, mudar meu estilo aqui de roupa E eu já tô vestindo um deles, então vamos começar? Primeiro, gente, é esse vestido Vamos começar pelos vestidos, tá? Peraí, peraí, deixa eu só... Pra começar, esse vestido aqui Que eu usei E eu comprei ele especificamente pra quê? Pra ser madrinha de casamento, gente Ele super funcionou Vou deixar o valor dele aqui do ladinho E ele é muito, muito lindo Vou colocar, inclusive, também uma foto aqui De como que eu usei ele no dia do casamento O casamento já foi também E ele é super lindo Um dos preconceitos que muita gente tem é que roupa do brazo não presta O tecido é ruim, isso e aquilo E, cara, o tecido é maravilhoso Ele super passa, porque eu já passei ele também pra ir pro casamento O tecido é super gostoso Ele não é transparente Bora pro próximo, bora pro próximo Continuando na linha de vestidos O outro que eu comprei foi esse Muito parecido E por que que eles são parecidos, tá, gente? O primeiro vestido que eu encontrei lá no braço Pra usar de madrinha foi esse Eu achei ele muito bonito Só que aí depois eu olhei e falei Putz, eu achei ele muito simples Pra ir pra um casamento com madrinha, madrinha Então, quando eu vi o outro Eu fui e peguei o outro também Mas os dois vão ser super utilizados Porque serve também pra ir pra igreja Então, pra mim, super atento Esse daqui, ele tem, inclusive, um forro por baixo Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês Pra vocês verem a qualidade Mas, ó, ele é assim Ele tá todo amassadinho porque eu não passei, tá? Mas tá tudo certo Se eu for usar mesmo, eu passo ele E aí, aqui, ó, ele tem esse detalhezinho Que é mais apertadinho Pra dar uma modelagem no corpo E ele é super longo Não dá pra mostrar tudo aqui pra vocês Mas ele é longo, tá? Agora a gente vai pra parte das blusinhas e calças E aí, eu vou mostrar pra vocês Essa blusinha aqui Que eu comprei quatro dela A branca eu não achei, gente Eu perdi a branca Mas é Que são camisetinhas que, tipo São simples De cores diferentes Mas que super funcionam pro dia a dia Então, como eu precisava dessas peças mais corinhas No meu guarda-roupa Eu aproveitei e falei Cara, é super baratinho Então, eu vou levar também Vamos ver como ela fica no corpo Já com a calça que eu vou mostrar São duas calças, tá? Uma é essa Que eu amo ela Essa amarela Maravilhosa E a outra é essa verde aqui Essa é essa verde aqui Que eu também amo ela Inclusive, ela tem uma fenda aqui embaixo Que é maravilhosa E dá um super estilo pra roupa, tá? Então, bora experimentar Pronto Acabei de colocar Como que eu vou mostrar pra vocês? Calma Pronto, gente Acabei de já colocar a blusinha E eu vou mostrar pra vocês Eu tô abaixada assim Porque eu vou ter que ir pra trás Pra vocês conseguirem ver o look completo Então, segura a emoção E vamos embora Olha, gente Muito, muito, muito Eu achei que ela Ela ficou bem bonita no corpo E ela é super confortável Inclusive, vários looks Pra ir trabalhar no dia a dia Que ela funciona bastante E aí, a blusinha Tá vendo como ela é uma camisetinha coringa Que dá pra usar Pra uma reunião mais importante Uma reunião mais tranquila A calça também já dá um tom mais social Então Foi isso aqui, ó Super confortável a roupa pra usar E muito baratinha também Porque eu vou deixando os valores aqui, tá? Vocês ficam tranquilos Se eu esquecer de alguma coisa No finalzinho eu vou colocar O próximo é esse aqui Então, sabe aquele Cosme Vanda Padrinhos Mágicos? Foi inspirado nesse look aqui, galera E, ó Como fica Esse é outro modelinho Daquela camisetinha Que eu mostrei pra vocês Só que de outra cor Esse rosinha pastel E essa calça aqui Que eu falei pra vocês Que ela é super, super confortável E ela tem essa fenda aqui embaixo também Que ela fica super legal no look Então eu trouxe a paleta de tons mais pastéis Pro meu guarda-roupa Pra também dar um ar mais Mais jovem Mais legal Mais divertido Porque eu tava muito no preto Muito no branco Muito no marrom E eu falei Cara, preciso dar outros tons também Pro minha carinha aqui Que ela também é jovem E eu acho que Quando eu trouxe essa paleta Eu me senti mais jovem ainda E agora, finalizando Mas não o menos importante Eu também comprei Algumas saias, tá, gente? Foi essa daqui Que ela tem esse tule Por cima E embaixo ela tem Um tecido Bem coladinho E também Essas outras duas saias aqui, ó Essa também mais coloridinha E essa daqui Em tons mais terrosos Mas que ainda assim Combinam com a paleta de cor Das roupas que eu comprei também Bora experimentar Pra ver como fica no corpo Então vamos de look Essa é a saia Que eu falei pra vocês Olha como ela é linda, gente Muito linda E aí pra ir pra igreja Ela super funciona também Por baixo ela tem um pulizinho também Que é tipo um forrinho E aí deixa Ela não fica transparente Ela foi super barata Tipo, eu paguei 30 reais Se não me engano Mas eu vou deixar o valor dela Aqui do ladinho Pra vocês verem E aqui é o detalhezinho dela Na costura Gente, eu amei Ela é bem justinha Aí na cintura E aqui embaixo Ela vai se abrindo O outro look Gente, não combinou muito Esse look Mas eu vou mostrar pra vocês Só pra vocês verem As coisinhas, tá? Então eu peguei Outra camisetinha Que eu comprei Ela foi nesse tom aqui E aí coloquei Essa outra saia Que ela é muito mais divertida E alegre Em relação às cores E ela é o mesmo modelo Da última que eu mostrei A diferença é mesmo A cor, tá? Não achei que combinou muito não Isso aqui que eu fiz Mas é mais pra mostrar Pra vocês mesmo O que eu comprei E vocês verem E aí as blusinhas Eu vou fazendo a troca De acordo com as roupinhas Que eu vou usando E eu vou vendo Se tá combinando ou não Então, às vezes Não vai combinar 100% Mas o importante É que a gente consegue Visualizar isso E ir trocando Pra ficar de acordo Com o nosso estilo E com o nosso gosto E por último E por último Mas não menos importante A última saia Que eu comprei Essa blusinha aqui Que eu tô, gente Ela é uma blusinha Da outra vez Que eu fui lá no Brás E fiz compras, tá? Então Se vocês querem ver O que eu comprei Da última vez Eu vou deixar o card Aqui também Pra vocês verem Um pouquinho De tudo E aí Foi essa saia aqui Eu achei essa saia Super bonita É Com esse túnel aqui Que é um pouquinho Mais comprido Com o tecido dela Então dá um charme Pra roupa Não achei que essa blusinha Combinou também Com o look, tá? Mas é pra mostrar Pra vocês Como que ia ficar A saia no corpo E ela ficou bem bonita Inclusive Vou mostrar Aqui mais pra baixo Pra vocês verem Como que ela é Bom, gente Então esse foi o vídeo Eu espero muito Que vocês tenham gostado Não esqueçam De se inscrever No canal Se você gosta Desse estilo De vídeo De comprinhas Me indica Que em alguns lugares Que eu posso ir Pra fazer comprinhas De roupas baratas Tá, gente? Nada de muito caro, não E podem deixar Que eu vou deixar Sempre as diquinhas Daqui Pra vocês procurarem Esses looks Encontrarem eles Lá também E a gente Ter aí Um guarda-roupa Mais acessível E com muitas peças Bonitas Mas que cabe também Dentro do nosso bolso Não é mesmo? Isso, um beijo Até a próxima Não se esquece De se inscrever Já dá like Nesse vídeo Hein, garotinha Tô de olho em vocês Um beijo Até a próxima Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON